Bom, sobre esse caso do Irã aí, o Irã resolveu sentar a mão, sentar o dedo, cara. Eles veem, ele avisou, avisou, ele avisou os curdos, ó, vocês estão passando armas pros insurgentes aqui, deve ter avisado, os caras não fizeram, então tá bom, a gente vai mostrar pra vocês, é apresentar a nossa expertise da indústria bélica do Irã, sentou o cajado e tem mais na geladeira. Tem mais na geladeira. Ah, um filme bom de espionagem, gente, mas é difícil de entender, muita gente não vai entender o filme, é o Espião que Saiu do Frio, o Espião que Saiu do Frio, o Richard Burton, vocês têm uma base, todos os filmes de espionagem que se fizeram até hoje são cria desse filme, todos os livros e filmes que se fez de espionagem, do lançamento desse livro até hoje, são crias dele. O Espião que Saiu do Frio é o pai de todos os fios, todos os trabalhos de espionagem, é assim, a obra seminal da espionagem é o Espião que Saiu do Frio do John Le Carré. Ali, ali mostra o que é espionagem. É um jogo cerebral, um jogo mental, um jogo de mentes, de cabeça, muito mais de tecnologia, de cabeça mesmo. E tudo que veio é cofre dele depois, é derivado dele, é um braço dele. O Irã tá fazendo hoje com os drones e mísseis? O Irã tá fazendo hoje com os drones? O que Israel faz com a aviação, só que ele não corre riscos. Ele não corre riscos. O que aconteceu? Os iranianos pensaram o seguinte, olha, nós estamos sob severo embargo, nós não conseguimos comprar aviões a jato, esses aviões são caros, difícil de obter peste e reposição. O que a gente pode fazer pra garantir o nosso poder militar? Aí alguém deu uma boa ideia, vamos fazer drone. É barato, é simples, dá o mesmo efeito, é preciso, tem uma pressão maior que a aviação, o risco é mínimo e aí, camarada, o resto é história, né? Ih, cara, o que tem de agente dupla, vocês não têm ideia. Cláudio, vou dar uma dica pra você que não falha. Vou te dar uma dica de espionagem que não falha. Não falha, presta atenção nessa dica. Olha só, vou dar uma dica aqui. Tá todo mundo prestando atenção? Não falha. Essa que eu vou dar pra vocês não falha. Não, vou falar uma palavra aqui, que é um celeiro de espiões. Tá todo mundo prestando atenção? Vou falar uma palavrinha aqui. Vocês vão ver que não falha essa palavra. Não falha. Tá todo mundo aí? Todo mundo pronto pra ouvir? Vou dar o grande bizu de espionagem pra vocês. É o grande bizu. Vocês vão lembrar disso o resto da vida, que eu vou falar agora. Vamos ver se tá todo mundo pronto aí. Eu vou dar o grande bizu do que é espionagem. É uma palavra só. Numa palavra vocês vão entender. Numa palavra vocês vão entender. Não, eu sou agente duplo não. Quem dera fosse, mas eu não sou não. Eu trabalho pro Brasil. Vamos lá. A palavra é simples, diáspora. A palavra é diáspora. O melhor celeiro de espiões que existe no mundo é a diáspora. É o melhor. De vez em quando vocês pegam aí nos Estados Unidos um iraniano que tá morando lá em Washington, pode ter certeza que faz um trabalho num instituto desse aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Quer ver? Olha a quantidade. Olha a quantidade. De think tanks que existe nos Estados Unidos. Olha a quantidade de think tanks. Olha a quantidade. Olha aí. Olha a quantidade. Olha a quantidade. Olha a quantidade. Vocês acham que isso daí tá aí pra ajudar a vida das pessoas? Tá de sacanagem, né, gente? Tá de sacanagem. Isso aí tá pra sacanear, cara. Então vocês pegam um cara, ele é iraniano, saiu do país dele, mora em Washington, trabalha por um time que tem... Meu camarada. Meu camarada. Meu camarada. Ele não resiste a uma quebra de sigilo bancário. Se você fizer uma quebra de sigilo bancário você vai achar coisa do arco da velha. Você vai achar coisa do arco da velha. É...